Olá, uma ótima tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor. É bom tê-lo com a gente em mais um dia. Hoje é quarta-feira, 29 de março. Acompanhe os destaques desta edição. Nesta edição, você confere mais uma situação criada por conta da Operação Carne Fraca. O JBS anunciou nesta quarta-feira que vai dar férias coletivas a 10 unidades de abate das 36 que operam no país. O esmagamento de soja no Mato Grosso não acompanha a ampla produção do grão no Estado. Você confere como é que deve ficar a importação de soja pelos chineses no próximo mês. E ainda nesta edição, você tem informações sobre o protesto em Santa Catarina de agricultores de cebola, que reivindicam preços melhores pela sua produção. Tem os destaques do lançamento da AgriShow 2017, tem informações sobre o importante evento voltado para a floresta que acontece no Mato Grosso do Sul, mercado físico e mercado futuro. A partir de agora, é o Agricultura BR no ar. E diariamente você acompanha no Agricultura BR as informações atualizadas da colheita e também na comercialização da soja nos mais variados e importantes estados produtores do país. Eu destaco hoje o estado do Mato Grosso do Sul, porque a Associação dos Produtores de Soja Estadual divulgou os dados. E esses números apontam para pouco mais de 96% da área cultivada com a oleaginosa já colhida. Vamos ver como é que vem o desempenho de Mato Grosso do Sul nas últimas semanas. Observe que até 16 de março o Mato Grosso do Sul tinha colhido 82% da soja, até o dia 22, 91,2% e nos dados divulgados hoje chegou a 96,4% de colheita para o estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que tem uma estimativa de produção maior para a temporada 2016-2017. Essa expectativa, de acordo com a ProSoja e também como o próprio presidente disse, Cristiano Bortolotto, recentemente aqui no Agricultura BR ao vivo, deve passar dos 8 milhões de toneladas. Isso acontece por conta de uma produtividade maior e resultados de campo muito superiores àquilo que tenha sido apresentado nas temporadas anteriores. Então, Mato Grosso do Sul deve produzir mais de 8 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com a ProSoja, é o que a Agricultura BR destaca agora no comparativo com a temporada 15-16. 15-16 teve uma produção de 7 milhões e 600 mil toneladas de soja. A 16-17 chega a 8 milhões e 160 mil toneladas da oleaginosa. Observe que os números aqui apresentam um ganho muito melhor. Esse ganho, a área que foi cultivada teve até um ligeiro aumento, mas muito pequeno. Entretanto, foi o fator produtividade que fez toda a diferença, ou que faz toda a diferença. Porque, de acordo com os dados da ProSoja, os números de produtividade no Mato Grosso do Sul chegam a quase 55 sacas por hectare. 54 sacas e mais um pouco, o que é um recorde para o Estado, mostrando um resultado muito superior a pouco mais de 50 sacas por hectare, que foi a média de produtividade registrada na temporada 2015-2016. É o que nós vamos mostrar no comparativo agora, mostrando aqui o que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. A 15-16 foram 51,50 sacas, 51 e meia. 2016-2017, além de um ligeiro aumento de área de produção de soja, chega a 54 sacas por hectare. Portanto, produtividade recorde no Mato Grosso do Sul, fazendo com que a produção alcance, ou que deva alcançar, 8 milhões e 160 mil toneladas da oleaginosa. Com 96,4% da área total já colhida, e o sul do Mato Grosso do Sul, que é a área onde tem a maior concentração e a mais adiantada, já ultrapassa a marca de 98%, fica bem mais fácil já acertar esse número. Mato Grosso do Sul vem realmente com uma produção acima de 8 milhões e 100 mil toneladas. No estado de Goiás, os trabalhos de campo também estão a todo vapor em relação à colheita da soja e plantio do milho safrinha. Os goianos aguardam uma safra de soja bem parecida com a do ciclo passado, que também foi favorável, e uma safrinha de milho muito maior em relação ao ciclo 15-16, que foi de quebra por lá por conta da estiagem. Vamos aos números então, e a expectativa para estas duas safras no estado de Goiás. Veja que para a soja é esperada uma manutenção na área, na produtividade e na produção, na comparação com a temporada 15-16. De acordo com a Conab, a área cultivada com soja em Goiás este ano ficou em 3 milhões e 280 mil hectares. Leve redução de 0,2% em relação à safra passada. Já a produtividade média esperada, na média estadual, é de 52 sacas por hectare. Número que não sofreu alteração em relação ao registrado no ciclo passado, mas que é sim um bom rendimento por hectare. Com isso, a produção deve ficar bem similar também em 10 milhões e 234 mil toneladas. Leve queda de 0,1% para a soja em Goiás. Já no que diz respeito à safra de milho de segunda safra, aí Goiás tem muito o que comemorar. Os campos este ano devem render muito mais em relação à temporada 15-16, que foi de quebra. A recuperação deve ser na ordem de 44%. Vamos aos números então para o milho no estado de Goiás. Aí tomando em consideração o milho plantado na primeira safra e o de segunda safra, que tem uma área muito maior. Considerando ambas as safras, então, a área plantada é de 1 milhão e 520 mil hectares. A produtividade média esperada para essa safra, veja como cresce, vem para 101,55 sacas por hectare. Uma melhora de 44,1%. Esse aumento deve ser o mesmo, no volume a ser colhido, que deve alcançar 9 milhões e 266 mil toneladas. E Goiás vem com um ritmo muito acelerado em relação à colheita da soja e também do milho de primeira safra. Ambos passam de 90% no estado. No caso da soja, está muito próximo à conclusão. E nós vamos saber agora, com a Juliana Rezende, como é que fica a previsão do tempo para o estado de Goiás, para quem está com a lavoura ainda a ser colhida e quem está trabalhando no campo. Juliana Rezende, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. As atividades de colheita da soja e do milho primeira safra no estado de Goiás já seguem em fase de finalização. A soja já foi colhida em mais de 80% das áreas semeadas. A umidade do solo em Goiás encontra-se bastante elevada, principalmente nas áreas em rosa, onde a umidade alcança até 100%. E agora a expectativa para os próximos dias é de que as chuvas não ocorram de forma tão expressiva para não causar problemas nas atividades de campo. No decorrer dos próximos dias, entre os períodos do dia 29 de março ao dia 2 de abril, somente chove com pouco mais de intensidade no norte do estado, com acumulados de até 100 milímetros. Agora, no restante do estado goiano, as chuvas perdem intensidade e não há previsão de chuva expressiva no decorrer dos próximos cinco dias. Ao longo do segundo período, dos dias 3 ao dia 7 de abril, as chuvas agora se espalham pela maior parte do estado de Goiás, mas ainda não ganham intensidade. Os acumulados não devem passar de 15 milímetros na maior parte do estado. E é uma chuva que ainda não deve causar problemas nas atividades de campo e a colheita da soja e do milho primeira safra devem seguir avançando. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui o Agricultura BR traz informações do cenário internacional da soja e hoje com destaques para a agência AG Resource, que traz informações a respeito do que vem acontecendo no cenário chinês. E nós temos observado já, até pelo acompanhamento, principalmente da Bolsa de Dalian, onde negocia-se óleo de soja, soja e também outros elementos lá na Ásia, é que se tem tido uma rentabilidade menor em relação aos produtos farelo e óleo de soja. De acordo com essa agência, esses números, esses dados, já são os menores dos últimos 21 meses, o que acaba trazendo uma rentabilidade menor para quem está fazendo essa atividade na China. Entretanto, apesar de já confirmado por ela que está acontecendo mesmo isso, essa observação que nós estamos fazendo já há algumas semanas, ela afirma o seguinte, que mesmo com uma situação como essa, não enxerga um cenário no qual os chineses saem do mercado comprador do grão de soja. Por quê? Porque tem uma oferta muito grande de soja neste momento. Essa oferta maior de soja no cenário internacional, uma oferta global, para se ter uma ideia, os estoques internacionais de soja são estimados, estoques de passagem, em 82.540.000 toneladas da oleaginosa. Portanto, se mostra bastante favorável ao comprador. Então, o momento é do comprador e o comprador mesmo, no caso da China, mesmo com uma situação que não está muito favorável internamente em relação ao trabalho de esmagamento da oleaginosa, deve continuar comprando muito no mercado. Deve continuar comprando porque os preços são extremamente atraentes. Essas compras, principalmente chinesas, elas devem se concentrar nesse momento e já estão bastante concentradas em Brasil e também na Argentina. Brasil é o principal destaque para os chineses e que devem fazer uma aquisição em abril, de acordo com a perspectiva dessa agência, acima de 9 milhões de toneladas da oleaginosa. Uma quantidade de soja muito grande, ainda mais se considerando esse cenário que nós acabamos de explicar em relação ao esmagamento de soja na China e também a rentabilidade que isso está trazendo para os investidores. Entretanto, soja vem com um valor tão interessante para o comprador que eles devem manter o ritmo de compras, sem quebra no mês de abril, inclusive fazendo aquisições ainda mais fortes de Brasil e Argentina. Vamos ver os dados no gráfico então, mostrando o que deve acontecer a partir de agora. Estimativa de compra de soja pela China, estimada em 9 milhões e 200 mil toneladas de soja. Então, uma importação bastante forte por parte dos chineses. chineses que devem importar em toda a temporada 2016-2017, 87 milhões de toneladas para um consumo que passa da marca de 100 milhões de toneladas da oleaginosa. Embora o consumo pela soja no mundo cresça a cada temporada, a produção global cresceu muito mais nessa última safra. De acordo com estimativas, somente a América do Sul deve colher quase 179 milhões de toneladas do grão. Todo esse volume que vai ser colhido aqui nessa região do mundo pressiona os valores pagos pela soja na Bolsa de Chicago. As cotações vêm em queda já há dias seguidos. Nesta última terça-feira, posição de mais curto prazo chegava a 9,68 dólares por bushel na cotação mínima do dia. Hoje, mais cedo, a soja operava em certa estabilidade. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então. Soja vem com leve redução, operando com queda de 0,15% para o contrato de mais curto prazo, que é o de maio. Os contratos são negociados agora a 9,70 dólares, mais 50 por bushel. A posição de julho vem a 9,81 dólares, com baixa de 0,12, agora 0,10%. Agosto, queda de 0,15, negociando a soja, 9,82 dólares, mais 75 por bushel. E os negócios para entrega em setembro valem agora em Chicago, 9,75 dólares, mais 50, com desvalorização de 0,15%. Esse é um dos principais elementos que influenciam os negócios com soja aqui no Brasil. Há essa pressão total de uma super safra em todo o mundo, em especial na América do Sul, neste momento, que traz essa pressão. Mas não é só isso. Aqui nos valores fechados no Brasil, o dólar também faz uma parte muito forte na formação de preço e na conversão em reais para o valor pago ao produtor rural brasileiro. Você vai ver agora como é que está a situação do dólar, tanto no cenário internacional quanto no cenário local. E o dólar fora do Brasil, o dólar comparado a seis principais moedas do mundo, vem com alta. Aquela situação que se tinha, até com uma certa calma, poderíamos dizer assim, com uma certa situação de vamos ver o que vai dar em relação ao presidente Donald Trump, aparentemente passou e passou para investidores desde a última semana, passou quando o Donald Trump começou a ter derrotas mais fortes no Congresso americano e também no Senado, mesmo tendo a maioria nas duas casas. Isso já fez trazer uma elevação para o dólar e agora parece que houve um rompimento neste momento de esperar o que serão das ações de Donald Trump. E o dólar hoje voltou a ter um registro internacional acima de 100 pontos. Então o dólar, ele vem forte no mundo todo. Vamos ver então como é que vem a moeda norte-americana. Essa situação de moeda mais forte, o dólar mais forte no mundo todo, é uma situação que podemos citar ou podemos comentar que pode vir a ser um pouco benéfica para o momento de vendas para os exportadores brasileiros, quem trabalha diretamente com cadeias produtivas que exportam, como a soja. Observe que em 28 de fevereiro estava 101,12 pontos, 8 de março 102,07 pontos. Depois disso, ela recuou abaixo de 100 pontos, vem numa medida alta, entretanto abaixo de 100 pontos. No dia 22 de março era 99,68, no dia 27 ela trazia na segunda-feira para 99,27 pontos, mas hoje já retomava a marca de 100 pontos, chegando a 100,03 pontos em relação ao dólar, chamado dólar índice, é um indicador importante, que é o dólar comparado às principais moedas do mundo. Evidentemente que uma situação dessa de dólar mais elevado no cenário internacional acaba impactando outros países, como o Brasil, por exemplo. O Brasil tem essa expectativa de entrada de recursos financeiros por conta da segunda fase da repatriação de recursos no país. Entretanto, vim acompanhando essa alta aqui que você viu no Agricultura BR. Vamos ver os dados aqui do Brasileiros. O Brasil tem outras influências em relação ao dólar. Observe que o dólar comercial no Brasil, no dia 28 de fevereiro eram R$ 3,11, No dia 9 de março, R$ 3,19, 22 de março, R$ 3,22, no dia 27, R$ 3,12, nesse dia 28, fechou, é a R$ 3,13. Brasil, além do fator dólar extra Brasil, extra país, ou seja, cenário internacional, tem ainda a política nacional e os números da economia brasileira que ultimamente voltaram a apresentar sinais negativos. E na manhã desta quarta-feira, o dólar comercial operava em queda frente ao real na comparação com o fechamento de ontem, que foi de R$ 3,13. Vamos aos números de agora, então. O dólar operando em tempo real, você acompanha aqui no Agricultura BR, neste momento vindo com queda de 0,70%. Moeda norte-americana é negociada aqui no Brasil a R$ 3,11 mais 8. Até o fim dessa edição, a gente acompanha mais uma vez como o dólar se comporta por aqui. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você vai ver que o plantio, dentro do prazo e o clima favorável, sugerem uma boa safrinha de milho no Mato Grosso. Vai ver também como é que está a colheita da segunda safra de milho no Mato Grosso do Sul, daqui a pouco no Agricultura BR. Estamos de volta. A safrinha de milho no estado do Mato Grosso, que está praticamente já toda implantada no campo, tem tudo, por enquanto, para ser muito positiva, da porteira para dentro. De acordo com o EMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, quase toda a safra foi plantada dentro do período ideal de plantio. De acordo com os números, apenas 8% da área foi semeada após esse período no calendário agrícola, que é considerado o período ideal. Além disso, a boa quantidade de chuvas garantiu uma boa implantação do milho no estado Mato Grossense, bem diferente do que aconteceu no ciclo passado, 15 e 16, quando houve uma forte seca, que acabou prejudicando toda a plantação, derrubando muito a produtividade e gerando quebra de safra para o estado e em muitos outros estados do Brasil também. Com um prazo de plantio acontecendo dentro da janela ideal e também um clima favorável até o momento, a produtividade da safrinha de milho no Mato Grosso deve crescer e muito nessa safra na comparação com o ciclo 15 e 16. Veja comigo na sua tela, então, dados do EMEA, que mostram o quanto cada hectare plantado com milho na segunda safra rendeu na temporada passada e qual a expectativa para este ano. Na temporada 15 e 16, a rentabilidade, o rendimento, melhor dizendo, médio das lavouras de milho safrinha no Mato Grosso foi de 74,2 sacas por hectare. Já para a temporada 16 e 17, o EMEA projeta uma melhora bastante significativa de 30,2%, alcançando na média estadual 96,6 sacas por hectare. O índice não é dos mais altos já registrados para o estado do Mato Grosso, mas já garante a recuperação que o produtor precisava. No Mato Grosso já foi semeado todo o milho de segunda safra e com a situação agora de ter altas temperaturas e muitas chuvas, isso tem ajudado bastante no desenvolvimento das lavouras. Quem vai falar agora se esse clima muito favorável continua no Mato Grosso é Juliana Rezende. Com o encerramento do plantio do milho segundo a safra no estado do Mato Grosso, agora a expectativa para os próximos períodos é que siga chovendo de forma frequente e com altos volumes de água para fim de manter a umidade do solo elevada na maior parte do estado. Principalmente na faixa oeste e na faixa leste, a umidade do solo já encontra-se em níveis elevados, alcançando até 100% nas áreas em rosa. No decorrer dos próximos dias, entre os períodos do dia 29 de março ao dia 2 de abril, ainda segue chovendo de forma abrangente em todo o estado do Mato Grosso, mas é na faixa norte que deve chover de forma mais expressiva com acumulados de até 50 milímetros. Agora, na metade sul, as chuvas não devem ser tão intensas e os acumulados não devem passar de 30 milímetros. No decorrer do segundo período, entre os dias 3 e o dia 7 de abril, segue chovendo em todo o estado do Mato Grosso e os maiores acumulados agora se concentram principalmente no noroeste. Pode chover até 50 milímetros nessas áreas. No restante do estado, as pancadas agora ocorrem com menor intensidade. Ao longo do terceiro período, as chuvas seguem se espalhando pela maior parte do Mato Grosso, mas agora perdem intensidade. Os maiores acumulados não devem passar de 30 milímetros no noroeste e no restante do estado, as chuvas não devem passar de 15 milímetros. É uma chuva que ainda segue mantendo bons níveis de umidade do solo e favorecendo o desenvolvimento do milho segundo a safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui nós continuamos falando a respeito do milho. Agora no estado do Mato Grosso do Sul, onde já passa de 90% a semeadura do cereal, do milho de segunda safra. Região Sul, que é a região do Mato Grosso do Sul, onde a colheita da soja está mais adiantada, é também aquela na qual se tem também o maior índice de plantio do milho de segunda safra, que já passa de 95,1% nessa região do estado. Mato Grosso do Sul deve ter uma safra recorde para o milho nessa temporada, passando de 9 milhões de toneladas, com pouco mais de 1 milhão e 800 mil hectares cultivados com cereal na temporada 2016-2017. Se acompanha comigo agora, como é que estão os números atualizados para o Mato Grosso do Sul em relação à semeadura do milho. Temos aqui uma área total de 1 milhão e 800 mil hectares, colheita em 93%, colheita total no estado do Mato Grosso do Sul, produtividade de 82 sacas por hectare para esse milho de segunda safra no estado. A produção deve alcançar 9 milhões e 180 mil toneladas de milho, uma produção evidentemente bem maior do que aquela que se teve na temporada 2015-2016, quando a seca provocou quebra também no Mato Grosso do Sul. Por aqui o assunto continua sendo milho, agora nós vamos destacar o que acontece com o milho no mercado futuro nacional. O mercado futuro nacional já vai sentindo também a pressão dos valores que vão descendo, principalmente por conta dos resultados esperados do milho em segunda safra, a colheita de segunda safra deve vir bem cheia e isso mostra que a partir de julho, setembro, teremos valores um pouco mais pressionados para a saca de 60 kg do milho no país. Vamos aos dados então, temos aqui os números relacionados ao milho negociados na Bolsa de São Paulo, hoje em venda em alta, mas com alguma situação realmente de referência para mercado, apenas nas posições de maio e setembro, mas essas posições de maio e setembro são as mais importantes mesmo para o Brasil, porque é de mais curto prazo e é também a de setembro, aqui no caso a de setembro é aquela onde está comercializando, que está precificada a segunda safra de milho no Brasil. A posição de maio vem com 2.960 contratos a R$ 28,31 por saca de 60 kg, uma alta agora de 0,78%. Julho tem negócios, mas são muito poucos, vem a R$ 28,47. Agora a posição de setembro, eu chamo a atenção, a posição de setembro está precificada a safra brasileira, a segunda safra, vem com 1.390 contratos a R$ 27,75 por saca de 60 kg, ligeira alta recuperação no dia de hoje de 0,40% para esta posição. O mercado físico do milho no Brasil tem sentido com muito impacto a expectativa dessa safra cheia que vem por aí. Os valores hoje em dia já se encontram cerca de 40% mais baixos em relação ao visto nessa mesma data do ano passado. Lembrando que ano passado foi de quebra, é claro, os valores foram lá em cima. Com isso, o preço hoje em dia está muito mais baixo e vem caindo diante da proximidade dessa safra que a cada dia se confirma em ser positiva. Vamos aos números então do preço do milho no Brasil que toma como base a média entre os oito estados produtores, os maiores deles. Veja que há um ano, no dia 29 de março de 2016, o valor médio para a saca do cereal no país era de R$ 42,31. Os valores estavam nas alturas por conta da expectativa de uma safra bem menor, influenciada por estiagem. Já no mês de julho daquele ano, os valores já recuavam, mas ainda assim alcançavam valores altos para o período. O valor da saca, na média nacional, naquela data, era de R$ 36,50. No dia 13 de dezembro, caía para R$ 32,38 e o início deste ano de 2017 seguiu em movimento de baixa. No dia 11 de janeiro, já estava em R$ 29,00, valor médio da saca a nível nacional. Na data atual, 23 de março de 2017, preço médio no milho do Brasil é de R$ 24,77, muito abaixo dos valores que a gente via em março do ano passado. Veja só na primeira coluna do gráfico. Isso configura uma queda de 41,46% no período dos últimos 12 meses. Em 12 meses, o valor para a saca de 60 quilos do milho no estado de São Paulo também teve forte recuo. Esse recuo chega a 44,90% foi o que perdeu de valor nesses últimos 12 meses o milho no estado de São Paulo. Ele traz, curiosamente, os valores para R$ 27,00 por saca de 60 quilos, que é o valor que está se enxergando para os negócios futuros lá no mês de setembro. Vamos ver, então, aqui os dados atualizados para o estado de São Paulo. São valores médios. No dia 29 de março de 2016, tinha o valor de R$ 49,00 por saca de 60 quilos. No dia 23 de outubro, esse valor recuava para R$ 37,00 a saca. No dia 18 de dezembro, R$ 36,50 a saca de 60 quilos de milho no estado de São Paulo. No dia 23 de janeiro, já entrando em 2017, caía para R$ 32,00 a saca. Em 15 de fevereiro de 2017, o valor recuperava, vinha para R$ 34,00 a saca de 60 quilos, para cair bastante nesse último dia 28 de março, caindo para R$ 27,00 a saca de 60 quilos, queda de 44,90%, sob a expectativa de uma segunda safra muito cheia no Brasil. Minas Gerais também registra o valor de R$ 27,00 pela saca hoje em dia, valores negociados na média estadual. Isso configura uma queda de 37% na comparação com o preço que o estado de Minas pagava pelo milho um ano atrás. Vamos acompanhar então o mercado mineiro em destaque. Veja que no dia 29 de março de 2016, preço médio no estado era de R$ 43,00 a saca. No dia 4 de setembro, subia, vinha para R$ 44,00 e logo em dezembro, voltava a cair, fechando na data do dia 11, a R$ 34,00 a saca. No dia 18 de janeiro, o preço do milho em Minas veio para R$ 34,50, voltando a cair em fevereiro. Dia 15, já eram R$ 32,00. Na data atual, 29 de março de 2017, valor médio pago no estado é de R$ 27,00 a saca. Valores, portanto, que oscilaram bem neste último ano, mas que registram uma queda bem expressiva superior a 37%. A gente acompanha agora mais cotações do milho pelo Brasil em outros estados produtores. Música Música E tem muitos produtores querendo saber como vão ficar os preços do milho no Brasil daqui para frente. A gente responde esta dúvida hoje no quadro Agricultura BR. Responde. Música Música De realeza. Como vai ficar o preço do milho safrinha em julho no Paraná? Fabiano, está aí a dúvida do Michael e de muitos produtores, né? Exatamente, Juliana. Bom, e antes de nós respondermos diretamente, né, essa projeção de preços, sempre é importante lembrar, é uma projeção de valores. Mas antes de respondermos, nós vamos falar um pouco sobre o Paraná, que é um estado que deve produzir, no geral, nessa temporada, 18 milhões, 280 mil toneladas de milho, sendo 13 milhões e 670 mil toneladas em segunda safra. Portanto, é um estado que tem uma expressiva produção em primeira safra também, acima de 4 milhões de toneladas. O Paraná tem uma outra característica muito importante e que para o cenário atual do país é fundamental. Talvez seja entre os maiores produtores do país, e ele é o segundo maior produtor de milho, é o segundo maior produtor de soja também. É o que tem a melhor estrutura logística e isso ajuda muito nos custos reduzirem, serem menores, principalmente quando você tem uma quantidade maior de grãos a ser comercializado. A safra de milho do Paraná, esse ano, vai ficar 35% maior em relação à produção passada, caso o clima colaborar, é claro. Vamos acompanhar na tela agora como que está dividida essa safra de milho no Paraná. Em primeira safra, são esperados 4 milhões e 610 mil toneladas. Na segunda safra, a produção de maior porcentagem deve alcançar 13 milhões e 670 mil toneladas. Tudo, portanto, resultando em uma possível produção bem grandiosa, superior a 18 milhões, alcançando, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, 18 milhões e 280 mil toneladas. Agora sim, respondendo diretamente à questão do telespectador, nós lembramos que o Paraná já está com, até o último dia 23 de março, com 95% da sua área de cultivo de milho em segunda safra já semeada. O Estado do Paraná, ele tem essa característica e nós vamos mostrar agora, aqui no Agricultura BR, o que aconteceu nos últimos cenários, então nos últimos anos, tanto para o mês de março quanto para o mês de julho, que é o mês de questionamento do produtor rural, do nosso telespectador, e o que deve, ou pelo menos na projeção, quais devem ser os valores praticados para o mês de julho de 2017. Então você acompanha conosco agora o estudo da Agricultura BR, trazendo uma projeção. Para que esse cenário se confirme, precisa que nós tenhamos essa situação de clima colaborando com a produção no Estado do Paraná e essa expectativa de uma grande safra de milho no Brasil também. Por enquanto, os dados vão apresentando que no dia 29 de março de 2016, tinha um valor de R$ 44,00 a saca de 60 kg de milho no Estado do Paraná. No dia 2 de agosto, do ano passado, então é mais ou menos a data que ele está pedindo, nós pegamos os valores entre julho e agosto, porque aí nós temos realmente uma situação maior de milho sendo disponibilizado no Paraná por parte da colheita de segunda safra. Em 2 de agosto, o valor era de R$ 38,00 por saca de 60 kg. No dia 29 de março, que é essa data atual, temos o valor de R$ 26,00 a saca de 60 kg. Para o final do mês de julho, começo do mês de agosto, quando tem maior disponibilidade de preços, esse valor estimado pela Agricultura BR de R$ 20,50 a saca de 60 kg. Nós encontramos uma mínima no nosso cálculo entre R$ 20,00 até R$ 21,30 de estimativa para os negócios a serem realizados entre o final de julho e o começo do mês de agosto. Esses valores, eles são muito importantes de serem pensados, porque isso impacta diretamente nos negócios do produtor, mas sempre lembrando, é uma estimativa, depende de que os cenários continuem andando da maneira como estamos vendo. Bom, Maicon, está aí a resposta para você e para os produtores que também se interessam pelo assunto e você que também tem alguma dúvida, seja sobre mercado, clima ou outra situação, manda para a gente através do WhatsApp número 67996562266. Este é o quadro Agricultura BR Responde. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora as informações do milho no cenário internacional. Você acompanha conosco agora como é que o milho está sendo negociado lá na Bolsa de Chicago, é o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui o milho de Chicago depois de apresentar uma ligeira recuperação hoje, agora já caminhando para o campo negativo. Posição de maio vem estável, mas com queda de 0,06% a US$ 3,57 por bushel. Julho também perde 0,06%, portanto a estabilidade a US$ 3,65 mais 25 bushel. Já setembro, a posição é negociada com queda de 0,13% a US$ 3,72 por bushel e dezembro US$ 3,81 por bushel com recuo de 0,19%. E o quadro AgroAções desta quarta-feira traz mais uma vez em destaque a JBS. Olha, AgroAções vem mostrando como que o mercado acionário na qual atua sobre as empresas que estão na área do agronegócio, e aí podemos falar de bancos, podemos falar de indústrias e podemos falar também das indústrias frigoríficas do país. Mas como o mercado acionário, ele reage às informações e às atuações dessas empresas no mercado. Evidentemente, quando eu falo de cadeia produtiva da carne bovina, de frigorífico, é inevitável lembrar do último dia 17 de março com a divulgação da Operação Carne Fraca. Essa Operação Carne Fraca trouxe impactos diretos em torno da atuação das empresas, da cadeia produtiva no geral e principalmente no mercado acionário. As empresas, mesmo aquelas que não estavam envolvidas, perderam e perderam muito. No caso de BRF e JBS, essas perdas foram muito grandes. Elas estão diretamente implicadas nessa investigação que nós vamos acompanhando até ver aonde que elas vão dar. Entretanto, o JBS começou a tomar atitudes já na última semana que impactam diretamente no bolso do pecuarista, do produtor rural. Na última semana, havia paralisado as atividades de abate por três dias e anunciou a redução em mais de 30% nas atividades a partir desta semana. Hoje, quarta-feira, o JBS anunciou férias coletivas para 10 unidades fabris na sua responsabilidade. 10 unidades ou 10 fábricas, 10 plantas, elas param das 36 das quais o JBS atua. Isso significa impacto ou uma tentativa de impacto direto sobre os valores da rouba do boi gordo. Já que a última semana não teve muita comercialização, quem comercializou recebeu muito abaixo pelo valor da rouba do boi gordo, perdendo 5, 6 reais por arroba. Então, teve pouca comercialização, expectativa de retorno agora e aí a indústria pega e retira das atividades boa parte das indústrias fabris, as indústrias de transformação aqui do Brasil. Esse é um grave problema, isso impacta sobre a cadeia produtiva da carne como um todo e é um resultado direto da concentração que nós vimos no Brasil. É uma concentração que é diferente da norte-americana, já que a concentração da indústria frigorífica no Brasil partiu com dinheiro ou financiamentos de bancos públicos do Brasil, como o BNDES. Vamos saber agora como é que vem os negócios com a JBS, é negociado sobre a sigla JBS S3 e ela vem em queda, não poderia ser diferente. No dia 1º de março as ações da JBS estavam em R$ 11,83. No dia 7, R$ 11,11 por ação. No dia 17 de março, cedo tivemos a divulgação das ações da Operação Carne Fraca e no dia 17 caía para R$ 10,72. No dia 27 de março, o valor recuperava um pouco, vinha para R$ 10,76, para nesse 28 de março, nesta última terça-feira, fechar a R$ 10,55 o valor da ação da JBS. Bom, e nesta manhã de quarta-feira, 29 de março, JBS anuncia, então, férias coletivas em 10 unidades das 36 que possui. Vamos saber agora como é que vem, então, os negócios com JBS. Vem perdendo, perde 0,47%. As ações da JBS vêm agora a R$ 10,50 por ação. Negociações sobre a sigla JBS-S3 para essa empresa. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu nesta última terça-feira em Brasília com o comissário europeu sobre segurança e saúde alimentar. Vamos saber agora na reportagem de Márcia Prado como foi esse encontro. Na reunião com o comissário da União Europeia, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, detalhou as investigações e medidas adotadas pelo governo brasileiro em relação às denúncias de corrupção investigadas pela Operação Carne Fraca. O enviado europeu explicou o posicionamento dos países membros do bloco econômico que mantém o embargo aos produtos das empresas investigadas. A União Europeia pediu mais esclarecimentos. Eles querem ter a certeza de que o Brasil tem um controle sanitário eficiente e independente. O assunto continua em discussão e outras duas reuniões serão realizadas ainda nesta semana entre os representantes dos dois países. Vamos ter uma reunião técnica na quinta-feira pela manhã onde teremos a oportunidade então de apresentar ao comissário, a equipe dele que está aqui, o detalhamento de todo o envolvimento de todas as pessoas nesse processo até agora. depois da reunião o comissário europeu falou com a imprensa ele disse que as denúncias de corrupção são inaceitáveis e sugeriu ao ministro a realização de uma auditoria externa no sistema de controle sanitário a possibilidade não foi descartada pelo governo brasileiro o ministério agora trabalha para reverter a imagem negativa criada sobre a carne nacional e deve levar empresários para visitar os países importadores Os consumidores lá fora também pensam em carne de papelão pensam em produtos cancerígenos pensam em não termos o controle sobre o processo então isso afetou o nosso consumidor afetou a mente das pessoas então é óbvio que o ministro que veio aqui o comissário ele traz e relata essa preocupação que os consumidores deles tem então ao longo da conversa da reunião também fomos mostrando documentalmente o que nós temos e quais são os pontos de atenção que tem nesse processo vamos agora na quinta-feira colocar exatamente tudo no papel para que ele possa levar para a comunidade europeia a decisão não é dele a decisão é do conjunto dos 27 países ele me disse muito claramente há uma pressão muito forte por parte de países membros que querem uma atitude mais dura por parte da comunidade europeia e ele está tentando nos ajudar então cabe a nós agora sermos muito proativos nesse processo o Ministério da Agricultura informou que Hong Kong reabriu o mercado para a carne brasileira nesta terça-feira a suspensão continua valendo para as empresas investigadas Márcia Prado para o SBA E no próximo bloco a gente fala sobre o protesto de produtores de cebola em Santa Catarina Bom, e em Três Lagoas aqui no Mato Grosso do Sul acontece o maior encontro nacional que discute debate o setor florestal do país quem está lá é a repórter Miriam Valadares Arena Mix este é o espaço onde acontece o Três Lagoas Florestal a terceira-feira da cadeia produtiva da indústria de árvores o evento reúne empresas e especialistas do setor florestal da América do Sul mais informações você confere no Agricultura BR com Sapiano Reis e Juliana Campari Então ali está Miriam Valadares trazendo as informações pela internet você vai ter ainda essa semana muita informação debates a respeito desse importante setor nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes Produtores de cebola da região da Grande Florianópolis em Santa Catarina realizaram protesto na manhã desta última segunda-feira para reivindicar melhores valores pagos pelo quilo do produto a cebola é a cultura mais importante da agricultura familiar da região o protesto aconteceu na BR-262 no município de Alfredo Wagner o Agricultura BR recebeu uma foto de um telespectador que mostra essa manifestação a foto foi enviada pelo telespectador Danilo Maia que é do município de Ituporanga em Santa Catarina que é um dos maiores municípios produtores de cebola do país de acordo com o Sindicato da Agricultura Familiar da região cerca de 450 pessoas participaram do ato 15 tratores foram levados para o local para interditar a via o bloqueio aconteceu nos dois lados da pista entre 9 da manhã e 11 e meia da manhã de acordo com a Polícia Rodoviária Federal a interdição gerou congestionamento de cerca de 3 horas em ambas as direções segundo o coordenador do Sindicato Rural da região esse protesto pede portanto um valor melhor pago pelo quilo do produto de acordo com o sindicato o produtor hoje em dia está praticamente pagando para trabalhar os valores pagos pela sua produção estão mais baixos do que o custo que ele tem efetivamente para fazer o plantio e cuidar de toda essa cultura vamos aos números então passados pelo Sindicato da Agricultura Familiar da região veja que o produtor de cebola da região da Grande Florianópolis tem hoje o custo de 70 centavos para cultivar cada quilo de cebola na venda ele está recebendo apenas 45 centavos por quilo ou seja está pagando para trabalhar o boletim de março da Conab que mostra os valores pagos pelos produtos hortigrangeiros do país o chamado boletim proorte também destaca a queda no valor da cebola e essa queda acontece na maior parte das praças produtoras do país e o valor hoje em dia está bem menor do que o visto nessa mesma época do ano anterior o Agricultura BR trouxe aqui para você hoje os valores médios pagos pelo quilo da cebola importantes ceasas do Brasil vamos comparar então os valores de hoje em dia com os do mês de março de 2016 veja que na cor em azul você tem os valores do mês de fevereiro de 2016 e na cor em vermelho fevereiro de 2017 no município na região produtora da grande São Paulo os ceasas pagavam no mês de fevereiro de 2016 3 reais e 10 centavos pelo quilo da cebola já em fevereiro deste ano houve uma baixa muito forte levando o valor do quilo para 1 real e 36 centavos no estado do Espírito Santo o valor em fevereiro de 2016 era de 2 reais e 83 centavos nos ceasas do estado já para fevereiro de 2017 a baixa foi bastante expressiva com o valor sendo negociado a 1 real e 16 centavos o quilo Minas Gerais registrou em fevereiro de 2016 na cor em azul 2 reais e 70 centavos pelo quilo da cebola e em fevereiro de 2017 1 real e 14 centavos quedas muito fortes nessas regiões de todo o Brasil a queda na região de grande São Paulo é de 56% no Espírito Santo 59% e na grande BH ali em Minas Gerais queda de 58% em 12 meses a baixa nos preços de acordo com a Conab é explicada por uma grande oferta na região produtora do sul do país justamente onde aconteceu este protesto nessa última segunda-feira além disso de acordo com a Conab a cebola disponibilizada tem baixa qualidade em boa parte dela porque choveu muito entre os meses de janeiro e fevereiro em algumas localidades que cultivam a cebola nessa região do país agora para o segundo semestre deste ano a Conab prevê um aumento nos preços uma vez que os produtores de cebola vão diminuir a área plantada desestimulados por esta produção que dá um retorno muito baixo aí sim de acordo com a Conab é esperada uma elevação nos preços que só vai saber quão grande vai ser de acordo com o consumo e o quanto de cebola a mais que o Brasil vai importar para suprir a sua demanda já no estado do Mato Grosso a Embrapa na oportunidade do show safra BR-163 apresentou propostas e soluções para agricultura familiar é o que nos mostra agora o repórter Valdir Pacheco a principal feira de tecnologia do agronegócio da região médio norte de Mato Grosso aconteceu em Lucas do Rio Verde distante 340 quilômetros de Cuiabá a Embrapa esteve presente com a Empaer e com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde na área destinada à agricultura familiar show safra BR-163 tecnologia e conhecimento no campo aqui a vitrine tecnológica da agricultura familiar onde está sendo mostrado as variedades que estão adaptadas e que são possíveis produzir no Mato Grosso na vitrine da agricultura familiar foram apresentadas tecnologias para a oliricultura e para a fruticultura além de cultivares de diferentes espécies a exemplo do cultivo protegido por meio de estufas para o pesquisador e chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Sinop doutor Flávio Fernandes o estado tem um grande potencial para o abastecimento considera a questão de frutas a questão de hortaliças a gente tem um espaço muito grande existe um número que acaba não sendo oficial mas ele está sendo repetido constantemente é uma informação que vem até do setor varejista que cerca de 80% é comprado de fora então existe um espaço para esse abastecimento existem as propriedades com potencial latente para ocupar esse mercado existem os produtores então o que a gente vem procurando fazer é isso difundir isso é resolver os gargalos com pesquisas mais pontuais finalísticas que possam estar gerando a possibilidade da gente suprir essa produção eu acho que o potencial está aí e vem crescendo eu acho que cada vez mais a gente tem produtores que vem se profissionalizando a gente tem até desmistificado muito que certas coisas não eram possíveis de se produzir aqui eu acho que já se tem certeza que é possível produzir uma série de frutíferas uma série de hortaliças aqui no Mato Grosso então a coisa é crescente cada vez mais esse espaço vai ser ocupado pelo agricultor daqui bom dia bom dia Pacheco para o SBA e os preços da mandioca estão em alta no Brasil influenciados pela baixa oferta do produto e ao mesmo tempo pela alta demanda em especial pelo setor industrial de acordo com informações do CPEA a baixa oferta do produto tem a ver com uma menor produtividade em algumas regiões produtoras e também devido ao adiamento da colheita em outras já em relação ao aumento da demanda é o setor industrial que tem comprado mais a raiz para atender o consumo crescente de fécula de mandioca vamos acompanhar os números agora apurados pelo CPEA e o valor médio pago pela tonelada da raiz da mandioca no país essa média toma como base os valores nos estados do Paraná Santa Catarina São Paulo e Mato Grosso do Sul a gente vai ver no gráfico como que o preço está maior esse ano na comparação com o ano passado veja que em março de 2016 o Brasil pagava em média por tonelada de raiz de mandioca 319 reais e 83 centavos lembrando que esse valor é da mandioca posta na fecularia já agora em março de 2017 a média até o momento tem registrado 468 reais e 52 centavos por tonelada um incremento de 32% acima na comparação com 12 meses em Mato Grosso do Sul produtores de mandioca estão bastante animados com os preços da raiz acompanhe como está essa situação na reportagem de Caile Rodrigues O produtor está tendo rentabilidade com a mandioca o momento está positivo para a cultura os preços estão altos devido a falta de matéria-prima as indústrias do estado estão exportando principalmente para a região do nordeste região considerada tecnificada para a subsistência familiar tendo o restante fornecido para o mercado já nas regiões centro-sul do Brasil como Paraná Mato Grosso do Sul e São Paulo o processo é voltado para o setor industrial em particular para a produção de amido ou fécula só para você ter uma ideia se juntarmos a produção do estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul em fécula ela representa mais de 90% da produção nacional do amido no caso dessa raiz notícia boa para os mandiocultores é sobre a nova variedade que a Embrapa Agropecuária Oeste lançou recentemente por meio de pesquisas a multiplicação do material diferentemente dos grãos feitas através de sementes é por ramas o que demora um pouco mais até chegar no mercado a expectativa é que ainda este ano o material esteja à disposição dos produtores O primeiro material no caso a BRS CS01 voltado exclusivamente para o processamento industrial de amido para a região centro-sul do Brasil ela é como você bem disse mais tolerante às principais doenças antraquinose bacteriose e com relação também às tolerâncias pragas em particular à mosca branca E no próximo bloco a gente fala sobre café você vai ver que a colheita do Conilon já começou em Rondônia Vai saber também como é que está o esmagamento de soja no estado do Mato Grosso daqui a pouco no Agricultura BR Agricultura BR de volta e o mês de abril ele é marcado por grandes eventos que você acompanha aqui pelo canal do Boi entre esses eventos você tem a feira da ABCZ a Exposebu trazendo o melhor das raças ebuínas e tem principalmente a AgriShow sempre com novidades e tecnologias voltadas para o produtor rural neste momento acontece em São Paulo o lançamento da AgriShow 2017 a Rafaela Favro está por lá e você vai acompanhar agora o que o Fábio Meirelles presidente da AgriShow falava há pouco sobre a edição deste ano Nós estamos aqui na coletiva de imprensa de lançamento da AgriShow 2017 a feira do ano vai acontecer entre os dias 1º e 5º de maio em Ribeirão Preto com cobertura total do canal do Boi você acompanha lá atrás a mesa toda formada com toda a diretoria da AgriShow que fazem parte a FAESP que é a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo a ABAG Associação Brasileira do Agronegócio a Sociedade Rural Brasileira e também a ANDA que é dos fertilizantes além da ABMAC que é a Associação de Máquinas e Implementos Agrícolas a expectativa para este ano é de um público de cerca de 150 mil pessoas nos 5 dias de feira e uma movimentação que deve ficar em torno de 1 bilhão 950 milhões de reais nós acompanhamos aqui todas as informações e mais detalhes você acompanha ao longo da nossa programação Obrigada Rafaela por aqui o nosso assunto agora é o mercado de café no Brasil e a gente começa falando sobre a variedade Conilon olha a variedade tem tido a colheita iniciada em um dos importantes estados produtores Rondônia os primeiros lotes de café Conilon começam portanto a serem retirados dos campos e a expectativa é de que a colheita ganhe realmente intensidade no mês de abril essas primeiras colheitas primeiras sacas colhidas devem logo começar a chegar no mercado por enquanto de acordo com o CPEA os preços seguem estáveis esse início de colheita ainda não pressiona os valores pagos no mercado físico do Brasil mas ainda assim já registramos dois dias de baixa depois de um período longo de alta registrado para a variedade negociada no principal estado produtor Espírito Santo veja que os valores tiveram dois dias seguidos de desvalorização já começaram essa semana pressionados essa última terça-feira 28 de março registrou o valor de R$ 448,24 já perdendo alguns reais em relação ao fechamento da última semana dia 24 de março sexta-feira quando passava de R$ 454 a saca ainda assim no acumulado desse mês os valores estão em alta a alta de 3,27% em relação ao fechamento do mês anterior daqui em diante a gente segue acompanhando o que acontece com a colheita do grão pelo Brasil e os reflexos no mercado por aqui por aqui o Agricultura BR destaca agora como é que vem o mercado futuro as referências internacionais para o café robusta negócios lá na Bolsa de Londres é o que você acompanha comigo nós temos aqui negócios a partir da posição de maio posição de maio vem com alta de 0,23% a 2.173 dólares por tonelada julho vem estável com elevação de 0,09% a 2.191 dólares por tonelada e setembro com elevação de 0,04% também na estabilidade 2.201 dólares por tonelada assim vem os negócios com o café robusta lá na Bolsa de Londres Destaque agora para o café arábica aqui no Brasil a Conab realiza na próxima quarta-feira dia 5 de abril mais um leilão dos seus estoques públicos do grão o motivo é fazer com que o preço fique equilibrado no mercado ou seja no momento para que ele baixe que está sendo considerado alto pela companhia a Conab tem realizado ao longo desse ano de 2017 já alguns leilões e foram autorizados pelo Conselho Interministerial de estoques públicos no início deste ano o Conselho autorizou a venda de 43 mil toneladas durante esse início de 2017 e quase todo o volume já foi negociado esse próximo leilão do dia 5 portanto pode vir a ser o último para encerrar essa rodada de negociações vamos aos números então veja que o volume que foi autorizado para vendas nesse ano é de 43 mil e 200 toneladas as vendas acumuladas até o momento já somam 40 mil 360 mil toneladas esse leilão da próxima quarta dia 5 de abril vai colocar a venda 224 toneladas do produto que estão localizados nos estados de Minas Gerais e São Paulo preço de venda vai ser divulgado com antecedência de até dois dias da data de realização do pregão a gente acompanha agora como estão os valores então do café arábica negociados no mercado físico nacional que tem sentido sim esses leilões feitos pela Conab os valores estão em baixa neste ano estão bem mais baixos inclusive do que os preços que a gente via nos meses anteriores quando o preço da saca chegou a ultrapassar os 550 reais vamos aos valores de hoje em dia então e a apuração feita pelo CPEA que toma como base a saca de 60 quilos do grão no estado de São Paulo esta semana registrou dois dias de valorização veja segunda e terça-feira com alta mas ainda assim valores mais baixos em relação ao vistos no período anterior essa última terça fechou com o valor da saca 477 reais e 62 centavos no acumulado do mês de março a queda em relação a fevereiro passa de 5% como é que vem os negócios com café arábica na referência internacional vamos ver como é que vem as posições negociadas na bolsa de nova eu lembro que passamos por um período bem longo em relação a pressões de investidores que negociam na bolsa de nova orc além disso fatores também ligados à economia as ações do donald trump deram ainda mais um pouco de suporte para a pressão negativa vamos saber agora como é que vem esses negócios em nova vai orc vem recuperação mas essa recuperação ainda não é o suficiente para devolver a posição de maio pelo menos o suporte de 1 dólar e 40 hoje chegou até 1 dólar e 40 mais 30 mas nesse momento vem a 1 dólar 39 centos mais 85 a libra peso com alta de 0,72% julho elevação de 0,70% 1 dólar 42 centos mais 20 a libra peso setembro 1 dólar 44 centos mais 25 por libra peso com alta de 0,48% enquanto que dezembro vem a 1 dólar 47 centos mais 95 a libra peso elevação de 0,74% neste momento E no próximo bloco você acompanha mais previsão do tempo importante as regiões do país Você vai ver também como é que vem o esmagamento de soja no estado do Mato Grosso daqui a pouco no Agricultura BR E a confederação e a confederação da agricultura e pecuária do Brasil a CNA elaborou uma lista para a temporada 2017-2018 a safra que começou a ser planejada de acordo com a CNA que fez uma lista com uma série de indicações do que seria necessário para que a próxima safra tenha realmente um impacto positivo para o produtor rural e para toda a nação brasileira colocou uma lista de situações e a principal delas é uma redução na taxa de juros praticada nos financiamentos colocados à disposição pelo plano safra o plano agrícola pecuário que é lançado normalmente de dois a três meses antes do plano começar a entrar em vigor de fato A repórter Marcia Prado nos mostra agora como que a CNA elaborou esse documento e como que ele foi apresentado ao governo brasileiro Em reunião com o ministro da agricultura Blairo Maggi a CNA apresentou os pedidos do setor em relação ao plano safra a redução na taxa de juros e o reforço nas linhas de armazenagem e no seguro rural são as principais demandas A confederação quer aumento de 13% no volume de recursos A proposta da CNA para a taxa de juros na linha que atende a agricultura empresarial é de redução de 9,5% para 6% Para o PRONAMP voltado a médios produtores a sugestão é diminuir de 8,5% para 5,5% Difícil agora é convencer a equipe econômica do governo Nós entregamos Nós entregamos ao ministro da agricultura as propostas colhidas do setor produtivo fizemos várias reuniões por todo o Brasil para o próximo plano safra e foi contemplado vários essa proposta ela vem buscando aumentar os recursos disponíveis na faixa de 13% e também a redução de juros de 9,5% para 6,5% para a agricultura empresarial e também de 8,5% para 5,5% para os médios produtores É claro que agora as negociações vão ter com outras áreas principalmente a área econômica do governo federal mas nós acreditamos que podemos avançar Nós sabemos também que a área econômica ela é muito atenta a questão principalmente de juros mas é importante nós olharmos com atenção que a inflação a tendência é de uma baixa de inflação 4,1% o que é bom para o país Agora se nós não atentarmos a também a melhorar as taxas de juros aplicadas para o setor agropecuário vamos ter taxas de juros reais extremamente altas o que é inviável para o setor e também é claro a melhoria do seguro rural que precisamos avançar no nosso país Márcia Prado para o SBA Situações importantes para a produção rural brasileira taxa de juros é elevada sim para o plano agrícola temporada 16, 17 veio com uma taxa muito elevada frente àquilo que acontecia nas temporadas anteriores Agora vamos mudar de assunto porque lá no estado da Bahia as lavouras de algodão elas tem tido um bom desenvolvimento graças ao nível de umidade de solo que vem estado numa situação bastante regular Entretanto o que pode ameaçar essa cultura lá no estado da Bahia tem sido as altas temperaturas e as pragas que ela pode trazer com o calor mais intenso Quem fala a respeito de como que fica a temperatura e também a chuva é Juliana Rezende E tem chovido de forma regular na região do Mato Piba Por conta disso a umidade do solo está elevada principalmente entre o estado de Tocantins e o oeste da Bahia os índices de umidade do solo alcançam até 100% nas áreas em rosa E isso tem favorecido principalmente o desenvolvimento do algodão nessas áreas Ao longo dos próximos dias ainda são esperadas pancadas de chuvas volumosas principalmente entre o estado de Tocantins e o oeste da Bahia Pode chover de 50 a 70 milímetros nessas regiões Ao longo do segundo período dos dias 3 ao dia 7 de abril agora as chuvas perdem intensidade na região e os acumulados não devem passar de 15 milímetros no estado do Tocantins Somente ainda chove com um pouco mais de intensidade entre o Maranhão e o Piauí e os acumulados podem alcançar até 30 milímetros Agora na faixa oeste da Bahia as chuvas perdem mais intensidade e as pancadas são mais isoladas No decorrer do terceiro período o tempo pouco muda As chuvas ainda não devem se intensificar e seguem de forma mais fraca com acumulados de até 15 milímetros no Tocantins e podem alcançar agora somente no litoral norte até 50 milímetros entre o Maranhão e o Piauí É uma chuva que mesmo não sendo tão expressiva na região do Mato Piba ainda segue mantendo a umidade elevada de algumas regiões e favorecem o desenvolvimento do algodão Hoje eu encerro por aqui a minha participação Até mais Obrigada Juliana Até mais E o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária UIMEA se mostrou preocupado em relação ao futuro da safra de soja do Estado A apreensão nada tem a ver com os resultados do campo que se confirmam como muito positivos nessa fase final de colheita mas tem a ver sim com a soja esmagada pelo Estado que não está acompanhando o volume da produção De acordo com o IMEA o volume processado de soja no Estado Mato Grossense em fevereiro foi de 744 mil e 120 toneladas montante inferior ao de fevereiro de 2016 quando o cenário era de menor oferta do grão e preços mais elevados O que pode explicar esse desempenho abaixo do esperado em 2017 segundo o IMEA são os preços do farelo e do óleo de soja no Estado que estão em queda consecutiva desde o início do ano As cotações mais baixas desestimulam as indústrias a processar o grão Uma projeção do IMEA sobre como estarão os preços desses subprodutos da soja no fim deste ano tomando como base a paridade de exportação indicam que haverá queda Com isso o IMEA projeta que pode haver uma diminuição no processamento de soja no Estado nos próximos meses resultando em menos soja sendo demandada no mercado interno Os valores da soja eles vêm em recuo por conta dos resultados de colheita pelo Brasil já muito próximo de finalizar a maior safra brasileira de soja da história Para se ter uma ideia em 12 meses os valores médios no Porto de Paranaguá recuaram 11,11% Vamos ver esses dados agora? Acompanhamento lá no Porto de Paranaguá período de 12 meses ou um ano no dia 29 de março de 2016 o valor era de R$ 76,50 por saca de 60 quilos Em setembro esse valor no dia 16 de setembro do ano passado eram de R$ 81 por saca Em 6 de dezembro de 2016 esse valor chegava a R$ 83 a saca de 60 quilos Em 25 de janeiro de 2017 esse valor recuou a R$ 76,50 em 17 de fevereiro R$ 74,50 e aí toda a pressão de Chicago com valores mais baixos e um dólar mais fraco também 29 de março vindo a R$ 68 dados em relação aos preços médios para a saca de 60 quilos da soja No Porto de Santos o valor médio pago pela saca da soja também caiu bem no acumulado desses últimos 12 meses a queda passa de 9% Vamos acompanhar então o mercado de lá em destaque quanto que cada saca de soja recebeu pela sua produção pela sua venda Dia 29 de março de 2016 o valor médio pago no Porto era de R$ 75 Já no dia 10 de junho eram R$ 98 foi uma época de pico de preço no ano passado para a soja no Brasil No dia 17 de dezembro os valores vinham para R$ 79 a saca voltando ao patamar mais próximo do normal No dia 16 de janeiro R$ 76,70 No dia 20 de fevereiro deste ano eram R$ 75 pagos pela saca da soja no Porto de Santos e na data atual 29 de março os valores já recuam para R$ 68 a saca com isso no acumulado do último ano há uma queda de 9,33% para o Porto de Santos o Porto de Santos E essa edição do Agricultura BR vai chegando próximo ao fim já vamos saber como é que vem soja negociada em Chicago soja que na abertura desse programa vinha próxima à estabilidade vamos saber como é que vem soja agora agora a queda ela começa a se estender posição de maio perde agora 0,25% mais curto prazo a R$ 9,66 mais R$ 69,50 por bushel posição de julho vem a R$ 9,80 uma diferença grande vem com R$ 10,00 de diferença posição de maio está precificada os negócios e a produção sul-americana então ela perde mais posição de julho vem com R$ 9,80 o bushel com queda de 0,20% agosto recuo de 0,17 a R$ 9,82 enquanto que a posição de setembro vem com recuo de 0,23% a R$ 9,74 mais R$ 75 por bushel de olho agora no dólar aqui no Brasil que ontem fechou a R$ 3,13 e hoje mais cedo vinha em queda dólar segue caindo neste momento abaixo de 0,73% com a moeda vindo cotada no país a R$ 3,11 mais R$ 7,00 com essa informação a gente encerra aqui mais uma edição do programa para você não se esqueça de acompanhar mais detalhes nas redes sociais e no portal do SBA nos vemos na próxima este é o Agricultura BR a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você a todos uma ótima tarde e até mais